o player trazendo hoje novamente drift max pro evento t classic já deixa um like se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar aqui o dia 8 do evento o nosso carro da classe A bora lá e vamos fazendo um drift do tentar fazer do início ao fim aí né a passar por 10 bandeiras e normalmente sempre é mais mas e se concentrar aqui que não pode passar do lado errado da bandeira tem que passar da onde ela tá mandando e nesse tipo de fase se você ficar no meio da pista o momento tá bom o GG o que o que a primeira missão aí do dia 8 feito e o negócio ali não é fazer drift não é dirigir por tantos metros e agora vamos lá de capturar a bandeira tudo no máximo aqui os upgrades desse carro já e não tem mais para onde ir eu acho engraçado eles mandaram você capturar 10 bandeira na missão sendo que você é obrigado a pegar as 17 velho muito engraçado isso beleza ta ou indo bem vou ter que rampar aqui acho que agora vai ser uma corrida comum só para ficar no estaleiro essa fase aí. Espero que complete a missão extra também, né? 5.000 de pontuação total, easy. 5.000 total vai vovido. a ordrip com Havaia. E estamos chegando. Esse dia aqui foi fácil de completar. Foi de boa 100% concluído, acho que agora eu vou fazer uma missão da campanha. Foi um dia curto, vamos aqui na carreira, temporada 4 e clássica patrocinada, 3 mil pontos de contínuo, acaba na velocidade mínimo de 50 por hora, atinge o ángulo de 40. Mais difícil não. Vamos começar com o ángulo de 40. Beleza, tem uma curva aqui já. Já deu, agora vamos fazer o drift contínuo. Deu? Não deu? Quanto que era? Deu. Agora vamos finalizar com 50 por hora. Essa eu não tenho certeza se vai dar, mas vamos tentar. Esse tanto de curva aqui, pode ser meio difícil. Espera, vamos fazer diferente aqui. Deu. Missão feita. Beleza, então é isso. Players, esse foi mais um episódio de Drift Max Pro. Valeu, falou, até mais. Foi um episódio de published. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau.